Eduardo Rocha, às vezes divergimos em algumas coisas, mas estamos sempre unidos, sempre unidos em prova do Estado do Mato Grosso do Sul. E não deveria ser diferente, porque temos em vocês o nosso estelho. E cada um de nós aqui hoje, prefeitos, vice-prefeitos, mediadores, lideranças, vocês que escreveram e escrevem a história do Mato Grosso do Sul, estamos aqui por causa de um ano. Nós temos nos senadores, Simone Pérez, Mota, nosso candidato ao Senado, a representatividade do Senado. Temos como aluno a representatividade forte, incisiva, na Câmara Federal. Mas nós temos algo a mais. O nosso partido é o único partido que tem quatro pré-candidatos ao Estado. Nós temos a senadora Simone Pérez, nós temos o deputado Júnior Mota, nós temos o prefeito de Costa Rica, que hoje se filia ao PMDB, a Valdelí, mas nós temos aquele que faz com que essa multidão venha aqui. Nós temos aquele que escreveu a história de Campo Grande de uma forma diferente. aliás, o nosso partido, oito anos com ele, oito anos com o Nelzinho, fez a diferença em Campo Grande. Nós temos dele os oito anos de administração estadual voltada para os municípios, buscando as parcerias com os outros partidos para podermos ter a eficiência que ele teve. E eu digo ao nosso querido André Putinelli, cada um de nós que estamos aqui hoje, veio para dar um abraço nele, veio para ser solidário a ele, veio para dizer, volta André, volta André, volta para ser governador do meu Estado. Nós queremos um governo atuante, de ordem para...